Advogado do Céu Eu sou pequeno, mas o meu Deus é gigante Na vida louca eu já vi cair um monte Tem que ir dizendo que está na correria Mas se não for no Jesus, na estrela não brilha Eu sou pequeno, mas o meu Deus é gigante Na vida louca eu já vi cair um monte Tem que ir dizendo que está na correria Mas se não for no Jesus, na estrela não brilha Advogado do Céu O meu Deus é fiel, que nos livra dessa plava Advogado do Céu O meu Deus é fiel E que nos dá a vitória E que nos dá a vitória Eu sou pequeno, mas o meu Deus é gigante Na vida louca eu já vi cair um monte Tem que ir dizendo que está na correria Mas se não for no Jesus, na estrela não brilha Eu sou pequeno, mas o meu Deus é gigante Na vida louca eu já vi cair um monte Tem que ir dizendo que está na correria Mas se não for no Jesus, na estrela não brilha Quando o PH chega nós no Youtube, fudeu